Foi a primeira vez A mais forte talvez Que alguém fez meu coração bater Escompaçado assim Foi um tiro no olhar Tanta pressa de amar E uma febre tão louca queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube arrancar de minha falta Que você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Estão cansados de chorar no mar Amor assim Não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Amor assim É tão ruim Não dá pra mim Só vem pra machucar Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem chuva Não tem chuva Não tem noite Não tem dia Cada cidade que faço É com alegria Quantas estrelas Quantas estrelas já vi Minando o céu Madrugada de sereno No olho deu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Pega no postante Pouco da estrada Peira do volante Pouco apaixonado Mais do que a gente Minha vida é igual minha Vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cabelo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi No limão do céu Madrugada de sereno No olho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada 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 Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Te procurei pela casa, dei de cara comigo Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de atuos Te procurei, meu Deus, eu estava sozinho Faltou o teu beijo, faltou o teu corpo, o meu Sair pela cidade, louco de saudade De uma fonte de paixão Eu e a tristeza, solidão acerta Coração na contra a mão Quero encontrar teu amor Faltou pra mim, por favor Faltou pra viver assim Faltou pra mim, por favor Sair pela cidade, louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acerta Coração na contra a mão Quero encontrar teu amor Quero encontrar teu amor Faltou pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Faltou 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 pra mim, por favor O que voar Faltou pra minha меч prece Faltou pra mim, por favor Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu corpo e doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer, o cheiro do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora da ser que sou ser Eu preciso te dizer de tudo pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu corpo e doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer, o cheiro do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora da ser que sou ser Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer, o cheiro do meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo e me apertar Ouvir você na hora da ser que sou ser Ser que sou ser Ser que sou ser Ser que sou ser Amor selvagem Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade Me dá vontade De te domar Me dá vontade Era no cio Posso farejar Seu corpo quente Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Basta um beijo Basta um beijo na boca Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor O meu amor Se derrama Pra saciar O teu prazer O teu prazer Sozinha que eu me sinto Com a dor Da loucura do desejo Deste amor Deste amor Verão nos cio Verão nos cio Desse amor E o teu prazer Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Um beijo na boca, pra inceliar o coração. Quando a gente se ama, tudo pode acontecer. O meu amor se derrama, passa a sear o teu prazer. Sozinha que eu me sinto com a dor, da loucura do desejo, desse amor. Da loucura do desejo, desse amor. Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho. Me leva pra casa. No amor sempre fui bandido, e agora que estou perdido. Oh, 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 me leva pra casa. Tive que perder você, pra ver que está treinado. Pra seguir ver o sol nascer, sem ver você do lado. Hoje eu sei, que me dei, que me dei, sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei, hoje eu sei, e achei, e achei, e achei, quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, 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 me leva pra casa. Tive que perder você, pra ver que está treinado. Hoje eu sei, hoje eu sei, que me dei, que me dei, sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei, e achei, e achei, quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa. Te leva pra casa, te leva pra casa, te leva pra casa. Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar justa forma. Tu que me tem de forma assim tão caudalosa, te amo, te amo, eternamente te amo. Sem me faltar, nem por isso vou. Se não morrer, quero morrer contigo. A solidão se sente acompanhada. Eu falo, eu falo, eternamente te amo. Quando te vi, eu vi que estava certo. Eu falo, eu falo, eu falo, eternamente te amo. Eu falo, eu falo, eternamente te amo. Se não morrer, eu falo, eterno. Alguma vez e sinto derrotado, eu falo banho, sol de cada dia. É só no credo que tu me sentaste Olhe o teu rosto e diga a ver na minha Jeová, Jeová Eternamente Jeová Jeová, Jeová Eternamente Jeová Jeová Eternamente Jeová Eternamente Jeová E te espero, não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo e pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas tribunças dos seus beijos Sinto na pele o desejo de seu foco Eu quero sentir o amor Da sua boca de você Sentir seu corpo espremecer No perigo e doer Eu quero sentir sua mão O lugar meu corpo me atenta Ouvi você na hora Eu quero sentir sua boca E sei que sou seu E aí Começa o dia Já foi a noite Já foi a noite E aí E outra vez Estou sozinho Nesta cama Feito sufocado Coração magoado Por cumpre Formado Incorendo O bodas Me do rift Poder Quase nasce o tempo amarelo, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela sou eu Quem escolha por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Feito focado, coração magoado Mostro de ciúme, louco de saudade da mulher que ama Costumas, depranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem morre de amor por ela? Não sou eu Quem sofre com ela, quem sofreu Quem sofre por ela, quem sofreu Quem morre de amor, por ela sofreu Quem sofre com ela, quem sofreu Quem sofre por ela, quem sofreu Quem morre de amor, por ela sofreu Quem 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 sofreu Que não falta sol aqui, não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O corte do machado a foi, se o povo é verde Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país, que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país, que que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Não tem cura Se nessa terra tudo o que se planta dá Se nessa terra tudo o que se planta dá Se nessa terra tudo o que se planta dá Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão O que será que tá faltando, irmão? Se a madureza nunca reclamou da gente No corte de uma chapa foi-se o povo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há, meu país? Que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há, meu país? Que que há? Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um grande soberano Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Eu me enganei Eu me enganei a todas as mulheres Que são Nos assistindo agora Averta no YouTube As mulheres bonitas Sabendo quando conhecendo a minha Muito prazer Muito prazer Ele bebeu Você está muito bem Sabe Muito alegre Tão cheia de mim Eu ainda falho de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me trazem Descunição Diz que eu te знаю Eu tenho Onde na cara Eu não tenho Ele mata Mas por ar Onde na pena Onde na cara Daquele momento até hoje estou em você Daquele maldito momento até hoje estou em você Eu sei que o culpado de não ver você sofrer E esse medo terrível de amar outra vez E esse medo terrível de amar outra vez Nem que eu queria me encontrar e sorrir numa bola Mas o que te amo só que nos faz não perder E esse medo terrível de amar outra vez E esse medo terrível de amar outra vez Seu amor até tudo, tudo Daquele momento até hoje estou em você E esse medo terrível de amar outra vez Esse sentimento pode ser engano Essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto, eu tenho tão pouco Eu não sigo pra você Eu sou aquele que seus pais sonharam E por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Sei que tudo mudaria Por isso amor Deixa que tudo mudaria Deixa que tudo mudaria Deixa que tudo mudaria E aí E aí Esse sentimento pode ser engano Esse sentimento pode ser engano Essa diferença 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 pode ser fatal Pois você tem tanto, eu tenho tão pouco Eu não sigo pra você Esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonharam E por mim E por mim perderam toda a ilusão E por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso amor Deixa que murmurem e que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para quem viver sofrendo Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce É o meu Pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia Rapaz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado E inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a bande forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você É o amor É o amor Amor Que mexe com minha cabeça Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor O amor Amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou Que derrubou a bande forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aí, papai, chora, menino! Quando olho na parede e vejo seu retrato As lágrimas banham o rosto no canto sem fim Sinto na cama e fico sozinho no quarto Venha, saudade, maldito, se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí, então, desespero, rolo minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Ora, em silêncio, eu senti a minha dor Deus, o Senhor poderoso, eu lhe passo pedindo Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Vou entornecer como eu padeço Perdi o meu beijo, que me mata a morte Com homenagem à maior primeira voz Da história da música sertaneja deste país Barreirito, do trio Parada Du Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou E aí, então, desespero, rolo minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora, em silêncio, eu senti a minha dor Deus, o Senhor poderoso, eu lhe faço pedindo Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Vou me falecer como eu amaneço Perdi o meu beijo, que me mata a morte É, essa música... Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em floido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em floido Que bate e desmonta Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Estou vendo Estou vendo O teu modo de olhar Que você só não gosta de mim Eu não quero Eu não quero Eu não posso E nem tempo obrigar Ninguém a me querer É inútil Eu tentar Eu tentar me iludificar Toda vida chorando Quando o amor não dá certo Quando o amor não dá certo É preciso tentar esquecer O que tiver que ser Será, será O que tiver que vir Virá, virá Se Deus Se Deus quiser Um dia Vou encontrar O amor Querido Sempre A esperar O que tiver Que ser Será, será O que tiver Que vir Virá, virá Se Deus quiser Um dia Vou encontrar O amor Que vivo Sempre A esperar Eu não devo Lamentar Pois quem sabe amanhã Poderei ser feliz Confiento Que somente o destino é que faz Nossa vida Mudar Se agora Estou só Não me importo Porque Não perdi a esperança Os problemas De amor só o tempo Consegue apagar O que tiver O que tiver Que ser Será, será O que tiver Que vir Virá, virá Se Deus quiser Um dia Vou encontrar Vou encontrar O amor Que vivo Sempre A esperar O que tiver Que ser Será, será Será O que tiver O que tiver Que vir Que vir Virá, virá Se Deus quiser Um dia Vou encontrar O amor Que vivo Sempre Sempre A esperar O que tiver Que ser Será, será O que tiver Que vir Que vir Virá A metade Do meu salário Esse mês Gastei no inteiro Urbano Poucas vezes Você me atende Mas todos os dias Eu te telefono Assim mesmo Quando me atende É só pra pedir Que eu não ligue mais E agora Ama outro homem Que por favor Eu te deixe Em paz Você quando me amava Quase me matava De prazer Meu bem Agora Que separamos Está me matando De saudade Também Meu amor Meu amor Me matar Eu sei que vai Não tem jeito De alegria Eu te exposto Meu peito A qualquer hora Explode Adeus Do meu salário A metade Do meu salário 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 Meu peito A qualquer hora Do meu salário Do meu salário Meu peito A qualquer hora Meu amor Meu amor Me matar Sei que vai Não tem jeito De alegria Eu te exposto Meu peito A qualquer hora Explode Adeus Meu peito Legenda Adriana Zanotto